Fala galera, aqui é o Edmundo713 postando mais um vídeo para o canal Conforme eu havia combinado com vocês, assim que nós chegamos na Liga Nobre de Alianças Ou seja, que vai de 45 mil até 90 mil Eu prometi que toda vez que nós saíssemos coroados, premiados com gold Eu iria postar um vídeo Há 15 dias atrás, eu postei um vídeo no qual nós vencemos a Liga Então, como faltam dois dias e olha essa diferença Provavelmente a gente vai levar o primeiro lugar nesta segunda temporada consecutivamente Estou postando esse vídeo para convidar bons jogadores Que tenham acima de mil coroas Para que venham disputar ligas com a gente Você pode ficar um pouco assustado Que a gente está com 50 membros Fala, pô, por que você está me convidando? Porque nós temos uma série de inativos aqui Que vão sair da nossa aliança Somando um total de 4.300 e poucas coroas Vai abrir espaço Tanto na quantidade de coroas Quanto na quantidade de membros Para que você possa se unir a nós Então chegou a hora, galera Se você está reclamando De que não está conseguindo me encontrar Uma aliança brasileira Com muitos membros brasileiros Ativa Com todos os incrementos já pesquisados Com um grupo de WhatsApp ativo Para se comunicar Trocar ideias Trocar experiências E que seja competitiva Ou seja, ganhe um bom gold A cada 15 dias A Volturno BR Nesse instante É uma ótima opção Para você Eu gostaria também De deixar um alerta Que nós, por enquanto Estamos na Liga Nobre Ou seja A gente é uma aliança De terceira divisão Eu sei que jogadores fortes Querem ganhar Ligas superiores A Lorde, a Duke Porém Quando eles entram nestas ligas Eles ganham uma temporada Passam duas Sem premiação alguma Enquanto que Como eu estou comprovando Com este vídeo A gente faz uma sequência E como que a gente faz uma sequência? Ajustando as nossas coroas Para a próxima temporada Então a gente disputa Essa temporada Recebe o gold E na próxima A gente faz o ajuste E esse ajuste Também é feito Porque eu tenho Sete civilizações Aqui Na Volturno Então conforme A temporada vai passando Eu posso me empenhar Mais ou menos Nessas Nessas civilizações O que faz Esse número aqui Ser bastante flexível O outro alerta Que eu quero dar É que quando a gente estiver Disputando Ligas acima Da nobre A gente vai começar A pedir Duas Ou cinco mil coroas Duas mil Na Lorde E cinco mil coroas Se a gente chegar Algum dia A Duke Ok? Então é isso aí Pessoal Eu espero que você Agora Tenha encontrado Uma boa opção De aliança brasileira E que venha Se divertir aqui Com a gente Por um bom tempo Até o próximo vídeo Tchau Então